Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki e galera, bem-vindos de volta a nossa maravilhosa campanha aqui de Go In Medieval, mais um prazer ter vocês comigo. No primeiro episódio eu mostrei mais ou menos como que o jogo funciona, nós já setamos nossa zona de estoque, né, nosso celeiro aqui eu diria, nem celeiro, é um armazém mesmo. Setamos alguns quartos, um local pra pesquisa e agora estou construindo aqui o que vai ser basicamente nossa cozinha, né galera, o que é maravilhoso. Isso significa que a gente pode tirar a comida daqui e passar pra esse lado aqui, então vai ser maravilhoso isso. Agora galera, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é criar uma zona onde o nosso pessoal possa cultuar os deuses dele. Eu vou colocar um pouquinho afastado, eu gosto da ideia de ter afastado isso aqui, então nós vamos construir um local aqui, vou construir aqui na encosta inteira, simplesmente porque eu acho que fica legal. Isso aqui pode ser um pouquinho menor, até aqui eu acho que está ok, até aqui está ok. Três, perfeito. Oh no. Oh no. Ah, my brain hurts. Tá bom, a gente coloca duas portas. A gente coloca duas portas. E aqui em cima nós vamos colocar um telhadinho, pode ser de feno mesmo, não tem problema nenhum. Só que eu não quero assim não, na verdade eu quero ele virado pra cá. Vou colocar ele virado pra cá. Isso aqui vai ser o que seria a nossa igrejinha, tá galera? Deixa eu aumentar a velocidade aqui, eu vou colocar algumas janelinhas aqui, perfeito. Janelas maravilhosas. Aqui também eu quero janelas. Errado. 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 Talvez, inclusive, até aqui dentro seria uma boa, ter uma janelinha, né? É, vamos colocar umas janelinhas aqui também galera, vale a pena, né? Janelinha aqui, ok. Janelinha aqui no meio, maravilhoso. Assim a galera não morre de calor aqui. Ah, galera, uma coisa que é importante dizer, tá? É o seguinte. Nesse jogo aqui, o fato de você ter janela, ou de você ter portas, ou de você abrir a janela, ou coisa desse tipo, vai modificar a temperatura ambiente. Por exemplo, aqui dentro. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Aqui dentro. Usulamento térmico, não. Opa, cadê? Cadê a temperatura? Ah, agora sim. Aqui em cima galera, aqui em cima, tá vendo? Aqui dentro tá 11.7 graus, que é a mesma temperatura lá de fora, certo? Porque aqui não tá fechado ainda. Só que esse lugar aqui todo fechado, ele tá em 12.6. Então difere um pouquinho. E se eu colocar tochas aqui dentro, por exemplo, isso aqui vai ficar bem mais quente do que lá fora. Então, é bem importante entender esse dinamismo aqui dentro do jogo. Eu coloquei pra fazer refeições? Nunca, né? Vamos colocar aqui. Eu quero sempre ter... Eu quero sempre ter aqui 20 refeições. Eu acho que isso é um bom start. E aqui eu quero sempre cortar carne, se tiver, tá? Agora galera, olha só. Isso aqui vai ser um ponto importante. Aqui dentro. Aqui dentro eu quero um estoque. Estoque, por favor. Eu vou dividir aqui... Essa parte aqui pra... Pra comida preparada. E essa parte aqui pra comida... Pra hall, tá? Então vamos limpar tudo aqui. Aqui dentro eu quero alimentos. Vamos ver alimentos aqui. Eu quero comida preparada, refeição, certo? E desse outro lado aqui... Deixa eu limpar tudo. Eu quero alimentos crus. Só que é importante tirar aqui carne humana, tá? Eu não quero carne humana aqui dentro. Galera, tem canibalismo aqui dentro, tá? Importante ser isso. Cervejas aqui. Cervejas aqui? Talvez... Talvez... Não, a gente não precisa guardar cerveja dentro desses lugares. A verdade é essa. Então... Talvez... Tá bom. Deixa... Não deixa não. Eu juro que em algum momento eu vou decidir aqui. Tinha outras coisas que a gente poderia colocar aqui, por exemplo. Sal, coisas desse tipo. Mas eu não vou utilizar por enquanto. Então por enquanto tá tranquilo, tá galera? Então, maravilhoso. A gente tem nosso lugar de alimento. O que significa que eu posso mudar esse lugar aqui. Como que eu vou mudar ele? Eu vou exatamente copiar isso aqui. Cadê? 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 Copiar. E eu quero colar aqui. Certo? Funcionou? Não? É. Pera aí. Vamos lá. Deixa eu desfazer essa zona então. Eu quero... Demolir essa zona. Agora aqui eu quero... Copiar. E aqui eu vou colar. Pronto. Então, essa zona aqui é a mesma daqui. E esses alimentos deveriam vir pra cá. Pronto. É isso, galera. E agora nós temos nosso cozinheiro. Não me lembro se eu tinha setado alguém pra cozinhar. Deixa eu ver. Culinária. Na verdade, tinha o Frederico ali. Ele é o cara da cozinha. Então ele vai cozinhar aqui. Trazer pra cá. Eu poderia colocar essa fogueira aqui dentro? Poderia. Poderia. Mas eu acho que não faz sentido, tá? Então por enquanto deixa ali fora. Eu realmente... Oh, Deus do céu. What the fuck? Não. Pelo amor de Deus. Isso aqui não. Se eu demolei isso aqui, isso aqui vai cair. Esse é o problema. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Não consigo colocar uma. Não consigo, né? Tenho quase certeza que isso vai cair. Ah, ah, ah. Tá bom. Demole aí. Eu tô achando que eu vou causar um desastre aqui, galera. Mas a gente vai organizar isso aqui. Duas janelas assim não dá, né? Pelo amor de Deus. MissClick infinito. E é isso. Carne humana? Sim. Tem carne humana dentro do jogo. A galera tá dormindo ali dentro. Tranquilo. Eles já tão fazendo o que vai ser a nossa igrejinha aqui do lado. Aparentemente tá faltando madeira agora. Então vamos cortar mais madeiras. Eu gostaria de cortar nesse lugar aqui primeiro. Eu não sei se eles vão conseguir cortar ali em cima. Mas tudo bem. Seria interessante cortar aqui também. Um pouquinho aqui. E talvez aqui também. Perfeito. Além disso, nós podemos colher coisas aqui. Eu tenho... Eu até tenho comida suficiente, mas é sempre bom ficar colhendo essas coisas. Cole aqui também. Perfeito. Pra gente ter um pouquinho de... É, se bem que tem feno ali, eu não poderia... Eu não preciso exatamente me preocupar. Tá bom. O negócio aqui foi demolido. Vamos colocar o que deveria ser desde o início. Perfeito. Ali dentro nós temos o nosso estoque. A porta já tá lá. Então tô bem feliz com esse estoque aqui. Eventualmente, eu vou ter que gelar ele de alguma forma, né? Sinceramente, não sei. Na verdade, galera. Eu até mostrei aqui na pesquisa pra vocês. Preservação de alimentos. O maior nível. Eu vou começar a fazer as refeições embaladas. E as refeições embaladas. Elas demoram bastante tempo pra deteriorar. Eu não lembro se vocês viram. Lá dentro tá chovendo. Não, né? Não, né? Porque eu tenho coisa aqui, né? Por um segundo eu achei que lá dentro tava chovendo. Por um segundo. Ok. Acho que não. Todas as madeiras parecem tortas. Porque é graveto. Não é madeira, não. Fica tranquilo. Tá. Tem alguns ensopados aqui. Esses ensopados deveriam ser carregados lá pra dentro, por favor. Então eu pego o graveto aqui. Cozinha. Tá. Prepara a comida ali. Vai preparar até ter 20. Eu fiz isso, né? Até ter 20, pelo menos. Por enquanto não tem recurso. Aparentemente, nossa comida ali acabou. Uma das coisas que eu quero olhar aqui é se nós temos... Coisas suficientes temos. Então vamos ativar a agricultura. A agricultura é bem importante pra gente. E a agricultura, galera. Eu meio que... Eu acho que eu vou fazer ela aqui na frente mesmo. Tá. Vou fazer ela aqui na frente mesmo. Olha só. Vamos fazer o seguinte. Eu quero setar aqui. Aliás, aqui nas zonas campo. Beleza. O primeiro campo ele vai ser de repolho mesmo. O repolho ele cresce mais rapidinho. Ele cresce mais rapidinho. Vou setar ele um campo aqui... Acho que desse tamanho já tá ok. Isso aqui é um de repolho, certo? A linha vai ter que ser um pouquinho maior. Então, esperem um pouquinho. Cenoura pode ser menor. Beterrabas pode ser menor. Cevada por enquanto eu não preciso. Eu vou precisar de um pouquinho, sim, de... Deixa eu ver como é que eu vou colocar isso aqui. Vou precisar de um pouquinho desse aqui. Sem problemas. Deixa eu plantar cevada aqui já. Eventualmente nós vamos precisar. E agora eu vou precisar de linha, galera. Linha é um pouquinho mais que a gente precisa na hora de fazer nosso... Expandir zona. Eventualmente eu expando ela pra cá também. Na verdade, eu vou fazer isso. Pronto. Ok. Tá ótimo. Isso aqui vai ser nossa zona de plantio, tá? Isso aqui vai ser nossa zona de plantio. Eu poderia colorir esse negócio pra gente ver, né? É isso aqui, na verdade. Isso aqui dá a coloração de cada coisa. Só que geralmente eu jogo sem marcar essas coisas. Perfeito. Beleza. O Fábio já tá plantando ali insanamente. Boa, Fábio. A galera tá reclamando ali que não tem comida. Tá tranquilo. A tigre está construindo o que ela tem que construir aqui. Inclusive aqui dentro. Tá? Eu já sei que a gente pode construir isso aqui. Eu só não quero. Inclusive aqui dentro, galera. É bem importante. A gente colocar o nosso santuário. Então, vamos colocar um santuário aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Oh, crap. Eu tinha esquecido que isso aqui era dois lados só. Ah, não. Vamos colocar esse santuário de cá. E do outro lado a gente coloca o outro santuário. Pronto. Então, assim a gente tem uma igreja que funciona pra dois deuses. E é isso. Eu poderia colocar a mesa de gamão aqui também. Não seria ruim, não. Por enquanto ela cabe aqui, né? Eu vou colocar ela aqui. Mas, eventualmente, a gente vai criar um lugar justamente pra lazer, tá, galera? Mas, por enquanto, aquilo ali vai ser o suficiente pra gente. Ok. As coisas estão acontecendo. Por enquanto, nós não ganhamos nenhum outro morador aqui pra gente. Nenhum outro colono. Salve, seu Cauã. Tudo bem, meu querido? Igreja da Baleia? Exatamente. As madeiras. As paredes. Ah, mas isso aqui vai melhorar, tá? Porque, eventualmente, nós vamos pesquisar tijolos, enfim, outros tipos de materiais. Daí as paredes não são tão tortas assim. Ai, ai, bom. Beleza. Isso aqui eu posso desproibir. Isso aqui eu posso desproibir. Isso aqui eu posso desproibir. Caso seja necessário. Eu poderia fazer uns estoquezinhos aqui ao redor. Dessas coisas. Quero eu fazer um estoque de argila aqui nesse lugar? Acho que ele não precisa por enquanto. Por enquanto tá ok. Deixa aí, tá tranquilo. E agora, de fato, galera, é esperar esses caras trabalharem. Não tem muito que a gente possa fazer, não. O Frederico, ele tá orando aqui, ó. O cara tá sentado ali orando, enquanto o outro tá me metendo a marreta aqui, ó. Oh, dá pra parar, Tires? Qual é, pô? Constrói o negócio aí. Pronto, né? Conseguiu. Ah, eu estou com pouca refeição, na verdade. Oh God. Tem pouca comida. Oh God. Tem pouca comida. Pera aí. A gente tem que dar um jeito nisso. Vamos colher algumas frutinhas aqui do campo, galera. Se bem que tem algumas frutinhas aqui. Deixa eu ver se tem mais frutinhas aqui ao redor. Não que eu esteja vendo. Tem gucumelos aqui. Deixa eu colher essas coisas. Gucumelos já servem pra fazer coisas. Colhe aqui. Colhe aqui. Beleza. Gucumelos também serve pra comer, tá, galera? Aqui dentro do jogo. Eu queria as frutinhas. Elas vão ser importantes pra gente eventualmente. Mas aparentemente não tem mais. Uau. Tem uma aqui. Deixa eu colher isso aqui. Ah, tem um monte aqui, né? Mas tá longe. Não quero correr isso aqui tudo, não. Será que dá? Será que dá pra fazer uma ponte? Tá, é uma coisa que eu nunca tentei fazer nesse jogo. Será que dá pra fazer uma ponte? Eu acho que colocando... Eu acho que colocando as coisas necessárias dá pra fazer uma ponte. Vamos ver aqui. É, aqui não deu simplesmente porque a gente não tem suporte suficiente. Mas se eu colocar aqui, por exemplo, uma viga... E eu colocar aqui... Oh, God! Dá pra fazer ponte. Ah, adorei. Pronto. Era só pra saber mesmo. Muito bom, galera. Letreiro na frente. Nunca duvidei. Melhor religião. Exatamente. Galera, como eu sei que eventualmente nós vamos ser atacados... Eu já vou começar a construir algumas coisas aqui, tá? Pras nossas defesas. Então, eu vou colocar algumas armadilhas aqui. Isso aqui vai nos ajudar nas nossas defesas, tá? Não deixo essas coisas aqui acontecendo. Isso aqui é um dos acessos possíveis. Se não me engano, eu tenho mais acessos aqui. Esse acesso aqui é um pouquinho pior. É um pouquinho pior. Tem um limite aqui que eu não consigo construir, que é uma porcaria. Nós vamos colocar algumas coisas aqui. Isso aqui gasta bastante madeira, tá? É importante saber disso. Beleza. Vou colocar algumas coisas aqui, que a galera já vem baleada, caso eles subirem. Isso aqui, se ele subir pra cá, ele não consegue ir pra cá. Então, tá tranquilo. Só que ele consegue rodear e sair por esse lado. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou construir uma... Vou bloquear essa região. Ok. Lanche, fujão. Alguns diziam que as histórias de canibalismo da progene eram boatos. Contudo, eles fizeram o sinal da cruz quando Isabel apareceu, depois de fugir dos brutamontes, enquanto eles afiavam suas facas. Se os canibais aparecessem à procura do lanchinho fujão, você ajudaria Isabel a ficar de fora do cardápio? Ok. Eu posso falar não, Isabel. Desculpa, não rola. Eu posso falar não. Chega aí que é nóis. Vamos ver como que é Isabel é. Nada de combate, pra variar. Muito intelecto. Interessante, porque libera o nosso outro personagem. Bastante oratória, um pouquinho de culinária. Bem decente, né? Tem algumas vantagens ali que eu confesso que eu não sei o que é aquilo ali. Eu acho que é um atlete bem ruim, na real. Mas isso tá ok. Beleza, nós queremos, até porque eu quero mostrar pra vocês como que os ataques funcionam, tá galera? Então, a Isabel, salvo engano, ela tem zero de combate, não é isso? É, zero de combate. Ela gosta, adora combater. Ela só não é boa no... Ela só não é boa nisso. Basicamente é isso, galera. Deixa eu construir aqui a casinha dela então, né? Importante. Deixa eu ter a casinha dela aqui. Oh, fuck. Até aqui, perfeito, quem? Você, por favor, cancela. Beleza. Isso aqui tá correto? Isso aqui está errado. Isso aqui está bem errado. What? Não sei contar, galera. Eu desaprendi a contar. É, eu realmente desaprendi a contar. Vamos lá. Eu consigo, galera. Eu juro. Em algum momento. Deixa eu tirar aquilo ali. Pronto. Agora vai. Agora sim. Agora o mínimo do mínimo. E aqui dentro nós queremos colocar a caminha dela. Perfeito. Nós também vamos expandir aqui nosso telhado. Importante expandir o telhado. Faltou colocar ali a porta. Por isso que ela não me permitiu colocar o telhado. Agora vamos de novo. Pronto. Colocado com sucesso. As coisas estão ali pra acontecer. A Isabel chegou. Vamos ver o que a Isabel pode fazer. Isso aqui tem que ser um, como eu já disse pra vocês. Convalescente também. Caça. Não, por favor, Isabel. Horrível de caça. Construção pode ser prioridade mínima. Cultivo. Pode ajudar. Pode ajudar. Até que tenha uma boa coisa aí. Pode ser nossa mineradora. Maybe, maybe, maybe. Corte de plantas. Não necessariamente eu quero. Deixando o último aí. Culinária seria interessante. Nós temos o Frederico, que ele também tá trabalhando na culinária. Ele não faz mais nada, né? Basicamente culinária. E corte de plantas. Tá bom, mas ajuda aí. Pode ser uma prioridade. Pode ser a primeira coisa que você precisa fazer. Confecção eu ainda não estou usando. Ferraria também não. Carpintaria também não. Alfaiataria também não. Pesquisa. Pesquisa seria interessante ter ela. Ela tem 21 de intelecto. Intelecto é bem alto. Bem alto. Tá bom. Deixa assim. A supervisão 1. Isso aqui. 4, talvez. 5 para o transporte. Perfeito, ok. Carregar as coisas e colocar no lugar onde tem que ficar. Aparentemente a Isabel já não tá legal, né? Ela já tá aqui passando mal lá. Inclusive ela roubou a cama de alguém. Ela realmente não tá bem. O que que tá rolando aí, Isabel? Cadê seu health? O que que é isso? Corpulenta. Ok. Isso aqui. Vulnerável. É, o vulnerável não é legal. O vulnerável não é legal. O que que tá rolando aqui? Concusão leve. Concusão leve, mas séria. What? Como é isso, galera? Concusão leve, mas séria. Ela também tem ferreira. É. Como é que ferreira vai demorar um pouquinho pra gente usar ainda, galera? Ferraria ainda vai demorar um pouquinho. Isso que ainda não foi construído, né? Eu tenho madeira. Cara, eu não tenho comida. Realmente comida aqui tá sendo um problema. Tem um pouquinho de groselha aqui e é isso. Eu tenho ensopado aqui também, né? Tenho cinco ensopados ali no chão. Por algum motivo. Materiais culinários. O que que ele tá considerando aqui? As frutinhas eles consideram como materiais culinários. Eu sabia. Vou pegar isso aqui. Alguém, por favor, carregue as coisas aqui, galera. Vamos lá. Vocês conseguem. Beleza. Então, a galera tá construindo aí. Deixa eles construindo. Por enquanto tá ok. Não tem muito que eu posso fazer. Eu queria dar uma... Cara, dropa o seu item, vai. Se bem que você também gosta de combate. Não. Você tem dois de combate e você não gosta de combate. Então, pera aí. Gerenciar. Fábio, por favor, dropa o seu item. Pronto. Isabel, por favor, pegue o item dele. Vai adiantar muito, mas... É. É a vida. Enquanto isso, a Tigris tá correndo pra lá e pra cá tentando conseguir alguma coisa. O Fábio tá ali rezando. Pray. Ok. Galera, uma coisa que eu acabei não contando, tá? É que existem duas religiões dentro do jogo. A religião do Carvalho, não sei das quantas. E a religião do não sei do que, não sei do que. Eu não lembro o nome dos lugares, galera. Deixa eu ver aqui. Igreja da Restauração. E aqui, Imandar do Carvalho, tá? Então, geralmente quem é fanático dessa, odeia o outro lado e assim sucessivamente. Nós podemos entregar a Isabel, tá? A gente pode fazer isso. Ou nós podemos falar, não. Ninguém passará. Obviamente, ninguém passará. Chega aí que é nós. Os caras já invadiram. Uau. Então, agora eles vêm pra cima de mim, né? Yay. Yay. Agora eles vêm pra cima. Eu acho que minhas defesas não estão construídas. O lado bom é que é onde a Tigre está colocando aqui. Mas realmente não tem nada de defesa aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho a velocidade. Porque isso aqui ainda não é a defesa pronta. Ou é? Não, é sim. É sim. Não. Então já tá pronto a defesa ali. Se eles subirem por ali, eles vão ter um... Ah, mas tem isso aqui, né? Oh, não. Tomara que eles não subam por aqui. Se eles subirem por aqui, eu tô ferrado. Porque a nossa defesa tá de carro. E eu acho que deve ter alguma rampa desse lado aqui também que eu não tenha visto. E tem essa rampa desse lado aqui também. Eventualmente a gente fortifica, galera. Deixa eu ver aqui. Os caras estão vindo. Deixa eu ver por onde eles vão. Eles vão passar nas estacas porque sim, né? Eles vão passar nas estacas porque sim. Então vem. Beleza. O que que tá rolando aqui? Quem é você? Fábio? É melhor você voltar aí. Galera, eu vou encerrar esse episódio. Vou renomear a Isabel aqui pra algum membro do canal também. Algum apoiador. E é isso. Se vocês gostaram, deixa aquele like. Deixa aí nos comentários pedindo mais episódios. Mas que é um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço. Até mais. Tchau, tchau.